Música Olha, se a nossa relação fosse um filme, seria um romance tórrido Daqueles de deixar a plateia sem fôlego Nosso caso é paixão antiga E que só ganha força com o tempo Ele me conhece por todos os ângulos e sabe como ninguém Revelar o que compõe a minha identidade O que eu escondo em minha alma, o que me arrepia a pele Faz de mim sua musa e eu transformo o que ele imagina em realidade Diz que eu sou Babilônia, maravilhosa, de Deus E me faz sentir a mais linda de todas as cidades do mundo Como em qualquer relação duradoura, tivemos altos e baixos Mas sempre caminhamos juntos Até que veio a reviravolta E a gente precisou se afastar Mas como não há mal que dure pra sempre Ele tá voltando pra casa E agora o plano é sequência de amor sem fim Eu e o cinema Ele acende a luz, eu brilho Ele liga a câmera, eu vivo Ele diz a ação, eu rio Ele pula Ele diz a ação, eu vi Vâro Ele diz a ação, eu vi